Gente, agora eu vou deixá-los. Não pode ajudar para levar isso para lá. Eu tinha falado que era o outro, não sei se você conhece ele aqui já. Ah, sim, tem. Ele é antigo, mas... Tá ótimo, tá bom. Até mês que vem pessoalmente, mas por e-mail até... Olha, e se quiserem também aproveitar e colocar o meu e-mail aqui também, junto dele, é igual, daqui para frente é tudo igual, né? Aqui é Dalton H. Tanto o pastor José Vaz, quanto eu, vamos ter que entrar em contato com vocês, né? Para avaliação do curso. Gente, eu estou contente de poder participar desse programa, não é? De estudar um pouquinho com vocês. Eu considero que, para mim, uma das coisas mais felizes da minha vida é poder estudar e aprender. Nunca me canso de estudar e aprender. E parece que a sede, na medida em que os anos vão passando, aumenta mais ainda. Eu pego um assunto e começo a comprar livro sobre aquele assunto e parece que não tem fim. Só por causa da sede de conhecer, de aprender. Eu acho que a pessoa que dá desculpa dizendo, ah, eu não tenho tempo para ler, não gosto de ler, não sei o quê. Gente, isso não justifica, não. Quem ama Deus, quem ama o reino de Deus, tem que ter sede de aprender. Nós temos um Deus que é inesgotável, é um poço sem fundo. Vamos entrar nesse poço. Está certo? O reino de Deus, nós temos mais perguntas do que respostas. A escritura tem sido estudada por quantos séculos a fundo e, todavia, o poço está lá para ser explorado. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte, eu já estou com certa idade, eu me considero jovem, mas no papel eu sou um pouco, talvez, mais idoso do que a maioria de vocês. Eu digo maioria, eu não sei. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu tenho mais sede de aprender hoje do que tive, jamais tive antes. E isso é para animar vocês. E o fato de vocês estarem aqui, eu já sei que vocês têm interesse em aprender. E eu digo isso em confiança, dando um voto de confiança. Porque tem gente que não está interessada em aprender, eles querem um título. Eles querem ostentar. Ainda que seja um título bem barato, bem furado, mas eles querem pôr na parede para todo mundo olhar. Eu espero que você não seja um destino. Com título ou sem título, eu quero aprender. Quero navegar nesse oceano do conhecimento de Deus, da escritura, da teologia, do mundo, das ciências. Uma das coisas que me atraem demais são as ciências biológicas e, principalmente, astronomia. Por quê? Porque é a criação de Deus. O astrônomo é também um teólogo. No sentido de que ele está trabalhando com a criação de Deus e descobrindo as leis, mapeando os céus, que é a criação de Deus. Nesse sentido, o cientista comum e o teólogo não tem muita diferença. Estamos todos trabalhando no mundo de Deus, descobrindo a ação de Deus, o mundo de Deus. E a escritura está diante de nós, graças a Deus. Nós temos aí a tradução em português e várias outras traduções. Começando com a Septuaginta, que foi traduzida a partir de 250 anos antes de Cristo, lá no Egito, não é isso? Então, foi a primeira tradução do Velho Testamento para uma outra língua. E aí começaram as traduções a surgir e, graças a Deus, hoje nós temos acesso a essa riqueza extraordinária de informação. Eu lamento que eu não estou, hoje, no meu máximo, assim, de energia, de vitalidade, porque eu estava com uma gripe terrível, terrível ontem. Hoje eu já me senti melhor essa manhã, graças a Deus, porque eu cheguei ao ponto de pensar, de ligar para o pastor José Vaz e dizer ó, eu não posso ir, você vai ter que dar todas as aulas. Mas, eu pisei no freio, tive um pouco de fé, falei, não, quem sabe, amanhã cedo eu vou sentir, vou estar sentindo melhor. Eu nunca vi o meu nariz produzir tanto. Não sei quanto de caixa de tixo que eu usei ontem, só à noite ontem, foi um horror, uma cachoeira. Mas, apesar de estar assim, tal, né, meio amuado, eu espero que a gente consiga se comunicar e que eu possa trazer incentivo, não só discutir conhecimento e ideias, mas também trazer incentivo, porque eu acho que o papel de um professor não é só transmitir conhecimento, é também despertar no aluno o prazer da aprendizagem, o interesse por aquilo. Eu, no Brasil, eu sempre gostei de estudar qualquer coisa, mas eu tinha um problema com a análise sintática, por exemplo, quando eu estudava. Tinha um professor de português que nunca conseguia entender o professor. Quando eu fui fazer cursinho para a faculdade, o professor que até é crente, irmão de uma igreja, que era professor nesse cursinho de preparação para vestibular, ele ensinou de uma forma que eu fiquei assim, oh, destapou tudo, caiu a ficha, caiu tudo. Comecei a entender e gostar e fiquei, antes eu tinha tendência até não gostar e odiar aquilo, porque de tanto que tinha ouvido eu não entendia. Então, se você não entende alguma coisa, mantenha a esperança acesa, porque se não é um livro que você não entende, o outro vai te esclarecer. Se não é um professor que vai conseguir destapar a coisa para você, talvez um outro consiga. Por isso que eu acho que é difícil para um professor destapar a cabeça de todo mundo, porque uns entendem e outros têm mais dificuldade, dependendo do processo e da maneira como abordagem que o professor tem. Está certo? Então, a minha intenção hoje é de falar de uma forma que a gente possa discutir, mas temos que ser muito breves, porque o tempo é curto e nós temos três livros, não é? Para tratar nessa hora. Levítico, naturalmente que algumas coisas que já passaram em Gênesis e Êxodo têm a ver com Levítico e Números de Aterronômio. A gente pode, às vezes, voltar um pouquinho e fazer as conexões entre esses livros. O pastor Rosevati me falou desse livro, mas ele disse também que ele tinha já mostrado um outro livro, não é? Eu acho que até tem aqui ou não? Elevou? Ah, essa é teologia. Do Lazor e mais outros dois professores, que foram professores meus no seminário Fuller. Eu comecei meu doutorado lá no seminário Fuller, na Califórnia. Tem um ano lá. Depois eu mudei para a Escócia. E é um livro bom, é um livro que tem um conteúdo acadêmico muito bom. Ele não é dos liberais, liberais, mas também ele não é dos supraconservadores, que deixam de ser... Quando o autor é muito conservador, o nível acadêmico cai muito, porque ele não raciocina, ele afirma. É como uma seita. A teologia de uma seita é uma teologia estanque. Ela não funciona, ela não se abre, ela não cresce, ela não se desenvolve. Alguém já definiu a doutrina, como Ellen White, por exemplo, para os adventistas ou algum outro, testemunhos de Jeová, ou seja, são grupos que têm uma teologia que você não pode discutir. Não se faz pergunta. Você crê nisso ou não crê? Você entendeu? Então, quando a gente fica conservador demais, a gente chega ao ponto de só fazer afirmação. Você não tem abertura para crescimento, para pensar, para refletir, para articular suas ideias. Então, teologia também é assim. Nós temos que sempre ter o nosso coração firmado no Senhor, firmado em Cristo. E o amor a Deus no coração tem que ser predominante sobre todas as coisas. Mas por isso mesmo Deus nos dá liberdade como filhos de pensarmos. de pensarmos, não é? E de somarmos as coisas, conferirmos as coisas. Porque pessoas que pensam diferentes, muitas vezes, Deus não está nem num lado nem no outro. É que nem um time de crentes que está jogando futebol. De qual lado Deus está? Deus está do lado dos dois. E se Deus quer que um ganhe ou ganhe, isso aí eu não sei, isso é coisa de Deus, ou se Deus deixa, vamos ver quem realmente é melhor ou não. Eu não sei. Mas o fato é o seguinte, que nós às vezes fazemos certas divisões eclesiásticas, e teológicas, que Deus não faz. Porque é o seguinte, não existe ninguém perfeito. Quem que é perfeito? Só Deus. Está certo? Todos nós estamos caminhando. Todos nós, como Israel no deserto, estamos caminhando rumo a Canaã. E um sabe mais ou sabe menos. Um tem mais heresia do que o outro. Um tem menos heresia ou tem mais. Mas todos têm a verdade e têm heresia misturada. Ideias mal formadas, ideias desinformadas. Ideias desinformadas. E a gente diariamente vai procurando cortar e melhorar. Isso é que é importante. Por isso, por exemplo, nós somos de uma tradição evangélica. O presbiteriano é metodista, é batista. Tem diferença? Não importa. Deus não está nessas diferenças. Deus está no coração daqueles que o amam. Os irmãos entendem? Então, também na teologia, tem gente que crê uma coisa ou outra. Não, isso aí é... Não, Deus está com ele também. Deus está com você também. Lembra aquele filme? Não sei se vocês viram... Vocês viram aquele filme, o Violinista no Telhado? E o... Aquele protagonista, né? Como é o nome dele? Aquele que fica falando com Deus e o... É o que canta aquele, né? Então, ele está na vila conversando com o pessoal. E aí, de repente, duas pessoas daquele grupo de judeus, era uma vila de judeus no início do século passado, lá na Rússia. E ele está ali no meio deles e tal, e um fala uma coisa. E o outro diz para o outro amigo dele, não, mas isso não é assim. É assim, assim, assim. Você está errado. E o outro diz, não, mas... E assim, tá, e tá. E os dois não estão de acordo. Aí ele fala com o... Estévia? Não, não é Estévia. Estévia é o nome do negócio. É parecido com o Estévia o nome dele. E perguntou para ele, o que você acha? Ele disse, não, você está certo. Aí o outro reclamou com ele. Ele falou, não, mas você também está certo. Diz, mas como é que pode? Não, aí um terceiro que falou, mas peraí, está errado. Ou ele está certo, ou ele está certo. E ele disse, você também está certo. Meus irmãos, nós no mundo evangélico, às vezes, a gente tem que fazer isso. Você disse uma coisa, você está certo. Você também está certo. Ah, mas não pode. Então você também está certo. Sabe por quê? Deus está muito acima das nossas pequenas separações e divisões. Nós temos que nos lembrar disso. E na teologia também, Deus pode, às vezes, não estar lendo muito na nossa cartilha. Mas ele está lendo mais na cartilha do vizinho. Eu gostaria de introduzir agora, então, o livro de Levítico da seguinte forma. Onde é que você encontra o livro de Levítico dentro da estrutura do Pentateu? Ele é o primeiro? É o último? Ele é o terceiro? Em outras palavras, ele está no meio. Você vê que ele está bem no meio. E dentro da estrutura literária que nós encontramos no Velho Testamento e, às vezes, no Novo Testamento, da chamada inclusão, você vê o seguinte, que algo que está no começo tem uma conexão com o que está no fim. Algo que está em segundo lugar tem uma conexão com o que é penúltimo. Algo que está em terceiro lugar vai ter uma conexão com o antepenúltimo. E, geralmente, no centro você tem o objeto de maior atenção. O cerne da coisa. Então, não é à toa que o Pentateuco é chamado de Torá, em hebraico. Significa instrução. Mas veio a conotar a ideia de lei tão forte que, no Novo Testamento, já é chamado de lei. Vocês se lembram, em grego, qual é a palavra para lei? Nomos. Então, já não é uma palavra grega que significa instrução. Já é palavra grega, no Novo Testamento, que significa lei. Mas a palavra, nós sabemos que Torá nasce como instrução. Muita gente tem uma ideia de lei como algo assim, ó. É para pegar a pessoa. Você infringiu a lei, está enquadrado. Mas você já percebeu que nos Estados Unidos, muitas vezes, o guarda para você e ele te instrui. E ele fala com você, olha, você não pode fazer isso. Eu vou te dar só um warning. Um alerta. Geralmente, no Brasil, pelo menos comigo, nunca me aconteceu. Se o guarda vem, é porque ele já vem mesmo te dando uma facada. Entendeu? Ele não quer saber se você está bem informado ou não. Então, a lei, a ideia da lei é educar. É mostrar como é que deve ser. Como é que a sociedade deve funcionar. Então, você percebe o seguinte, que em todo o Pentateuco, esse livro de Levíticos, que fala do culto, não é? E de um certo número de leis, e enfatiza a santidade, e o Deus Santo de Israel, está bem no coração do Pentateuco. O pastor José Varte, parece que eu ouvi ele dizendo isso, enfatizando a importância da Torá, não é? Que é a primeira Bíblia, podemos dizer assim, dos judeus. A primeira Bíblia foi o Torá. O Pentateuco. Naturalmente que ele, tendo começado com documentos antigos, da época mosaica, mas ele foi, como era costume, entre o povo israelita, foi sendo editado com o tempo. Porque um documento, não é? Que você, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma Constituição. Essa Constituição, eles conservam o originalzinho. Porém, quanta adição eles já fizeram a essa Constituição? O Brasil é um país que gosta de escrever Constituição e não obedecer nenhuma. Infelizmente. Mas o povo gosta de fazer lei, o povo gosta de escrever. Não tem ninguém que escreve lei tão bem, tão bonito como no Brasil. Parece que é uma arte literária do brasileiro fazer lei, escrever lei. Mas não fala em obediência à lei, isso é outra coisa, isso é outro departamento. Então, eles reinstituem, os Estados Unidos nunca mexeram no original deles, mas acrescentam. Por quê? Porque a Constituição diz respeito à vida e a vida se modifica com o passar do tempo na história. Então, aquele Pentateuco antigo que os judeus tinham, os primeiros documentos que eles tinham na formação desse documento, que, segundo muitos autores, chegou a ficar pronto, mais ou menos, como nós o temos hoje, na época, depois do exílio, com Esdras. Seria, digamos assim, as edições, a última edição maior do Pentateuco teria sido na época de Esdras. Mas, certamente, e nós temos evidência dentro do Pentateuco de que houve edições, atualizações durante o período de tempo. Mesmo que os documentos primeiros e originais tenham sido na época mosaica, mas eram a necessidade do povo para se reger, para se orientar, ampliar o seu documento, a sua Constituição e adaptá-la aos novos tempos. Tanto assim que chegou o ponto que eles não modificaram mais o Pentateuco, mas eles começaram a escrever a Mishnah, que era a atualização da lei, porque eles já não estavam mais editando a Torá. Pararam, mas agora, então, veio a Mishnah, para você entender a lei atualizada, updated, então você tem a Mishnah. E a Mishnah, depois, entre 200 a.C., 200 a.C., também já começou a ficar mais consolidada e estratificada, aí você já, o Talmud babilônico, toma o lugar, que passa a ser os Talmud, em geral, Talmudim. Eles passaram a ser, então, a última palavra, que é a adaptação da Mishnah, que é a adaptação da lei. Então, vamos nos lembrar disso. Os livros do Pentateuco, então, como um todo, sofreram esse processo. Você vê o seguinte, que do ponto de vista de indicação de autoria, você não tem dentro do Pentateuco nenhuma indicação, nenhum título. Os judeus que gostavam de dar título e de imaginar quem seria o autor e pôr lá, eles não puseram isso para o Pentateuco. Moisés, ele escreveu o material, o Pentateuco fala que ele escreveu o material, mas não fala assim, Moisés é o autor de todo o Pentateuco. Ele produziu materiais que foram, depois, acrescentar os novos materiais por causa do uso, da facilidade do uso. E para usar o material de escrita, que era raro, difícil e caro, então, você coloca junto, né? Dentro, e o tamanho de um rolo, ele, mais ou menos, de 8 a 10 metros, no máximo, era mais tarde, era o tamanho que eles faziam. E eles colocavam materiais. Você, por exemplo, tem os 10 profetas menores. Cada profeta menor não está num rolo. Seria um abuso, seria uma waste, né? Como é que chama? Um desperdício de material. Então, eles têm um rolo com os 12 menores. Por isso que, na divisão do cânon hebraico, os 12 profetas menores constituem um livro, ou seja, um rolo. Os 12. Por quê? Porque são pequenos. Então, você vai pondo, vai pondo. O livro de Gênesis, como ele falou, os começos, depois do Êxodo, Deus transformou o Egito num órgão feminino chamado útero. Porque depois da fecundação do óvulo, ele caminha e vai para o útero, que é o lugar adequado, cozy, confortável, onde ele agora vai ficar ali na parede do útero e vai se desenvolver numa nova criança até o nascimento. Nós podemos imaginar Israel estando no útero da terra de Gose, no Egito, o lugar mais fértil, tranquilo, com muita comida, abundância, sem preocupação, com a proteção de faraó, especialmente no começo. Depois veio a opressão. Assim também como a criança sente as pressões depois para poder nascer. A criança sente pressão, porque não está cabendo mais lá dentro. E daí no mar vermelho, pum, nasceram. Nasceram e caíram fora do Egito. Na verdade, o Monte Sinai não está aqui, o verdadeiro Monte Sinai. Isso aqui é uma tradição falsa, uma tradição errônea, da península chamada Península do Sinai. Isso aqui é ainda Egito e sempre foi do Egito. Eles foram para o Monte Sinai fora do Egito, isto é, na terra onde o sogro de Moisés morava. É lá que Moisés estava pastoreando, é lá que Moisés viu a Deus, é lá que a Sarsa apareceu. E se você entrar no Google Earth, você descer por aqui, você vai ver o Monte de Moisés. A tradição antiga dos pastores, do povo antigo dessa região, tem essa região como o nome de Moisés está associado a ela. Aqui não tem caverna nenhuma. A Bíblia fala que o profeta Elias foi e se escondeu numa caverna no Monte Sinai. Aqui não existe caverna nenhuma. O Monte Sinai daqui tem caverna. Não só tem caverna, como o governo daqui. tem cerca ao redor do Monte Sinai e de outros elementos, porque uma das coisas que tem preocupado muito os estudiosos, arqueólogos, é o seguinte, será que houve esse êxodo mesmo? Porque não existe absolutamente, pelo menos no lugar tradicional que eles falam que aconteceu o êxodo, eles não encontram evidência nenhuma, nenhuma, nenhuma. Um povo que passou 40 anos, que construiu o altar e não sei o que, não sei o que, não existe evidência nenhuma. Mas aqui eles acham evidência. Aqui tem restos de antigos altares, tipo como no Pentateuco, você vê. Aqui tem desenho de animal, de touro, de um boi egípcio. E bem antigo, daquele estilo do boi antigo, numa pedra, tipo um altar, tipo o altar onde o irmão de Moisés, Arão, teria oferecido o viseu de ouro. Há muitas coisas, no Monte Sinai aqui, de tantos metros em metros, você tem um montinho de pedra. E é um lugar deserto, abandonado, não mora ninguém lá. E quase não tem chuva nenhuma lá. E você vê os montinhos ao redor do monte, separando o monte. Lá você vê a pedra rachada, onde Moisés teria visto Deus pelas costas. E a água, e as marcas de água que saíram da rocha, um lugar onde você não vê chuva. Tudo isso você pode ver, se você vai online e coloca lá o êxodo, o verdadeiro Monte Sinai, eu tenho um CD, um DVD, que fala da pesquisa de dois elementos que vieram, entraram aqui na Jordânia, que isso aqui eu acho que é parte da Jordânia. Não, da Arábia Saudita, perdão. Da Arábia Saudita. E eles não podiam entrar lá, mas eles confessam o pecado de que eles forjaram um documento para poder entrar lá. E para entrar e subir no monte, eles tiveram que ir de noite com aquele visor do escuro, porque estava todo cercado e tem guardas. Agora, por que que eles têm guardas nesses lugares? E tem cavernas onde tem arqueólogos da Arábia Saudita trabalhando. E um deles falou para um desses dois, que eles estavam mexendo com coisa de Moisés. Tudo tem a ver com Moisés. Então, por que que até hoje o mundo não achou nada? Porque estão procurando no lugar errado. E eles então subiram de noite no Monte Sinai. E uma coisa que eles disseram é o seguinte, que está queimado, no topo dele, está queimado. E eles quebraram a pedra. E não é que a pedra é escura até embaixo, não. É só a parte de cima que está esturricada. O que lembra o texto, quando você lê o texto, né? Fogo e... Então, há uma série de... Um lugar que tem poços e palmeiras, como diz a Escritura, não está por aqui. Não existe nada disso aqui. Lá tem uma série de elementos que mencionam o êxodo, você vai achar ali. E uma coisa interessante, onde é que eles atravessaram o mar? Muita gente fala que tem um lago salgado aqui, ou que foi mais para o mar, ou que foi na ponta desse Golfo de Suez. Gente, nada disso aqui faz sentido. O exército, isso aqui está muito ainda dentro do Egito. Um lagozinho não vai fazer diferença entre um povo, que é um povo fugindo a pé e carregando criança e animais. Há um exército montado, que poderia, com muita facilidade, circular qualquer lagozinho e pegar o povo. E a Bíblia fala que eles saíram do Egito. Para sair do Egito, você não pode estar no Sinai. Você tem que atravessar. Em que lugar, então, eles atravessaram? Atravessaram o Golfo de Aqaba. Que é um lugar profundo. Imagine, por exemplo, o Grand Canyon. É um lugar parecido a um Grand Canyon. Só que aqui, numa região dessa aqui, se você desce no Google Earth, você vê que tem uma praia muito grande. Cercada de montanhas por trás. Deus, eles estavam indo pelo caminho que Moisés fazia para ir para cá. Que era vir do Egito. Vir mais ou menos por essa via aqui. E chegar aqui e descer. Só que quando eles chegaram por aqui, Deus mandou eles mudarem a rota. E eles desceram. E daí que falavam, falavam, estão perdidos. Em vez de ir para o caminho que deviam ir, eles estão perdidos no meio da... Porque desceram aqui. Porque foi aqui que Deus fez o milagre. Por que que eu estou dizendo isso? Porque houve um pesquisador, que vocês podem encontrar isso também na internet. Um pesquisador, e tem materiais visuais sobre isso. Um pesquisador, não sei se da Dinamarca, que é de um desses países nortes. Ele fez pesquisa, ele é... Como é que chama? Marinha... Biólogo marinho, ele... Estuda coisas do mar. E ele, com o barco dele, com um pequeno... Não é o sonar, não. É o bichinho que vai lá embaixo e mostra tudo, né? Fica controlado. É o... Um robô submarino, submersível. Ele entrou... Ele pesquisou esse lugar. E lá, ele encontrou restos de carroças do Egito, de mil e tantos antes de Cristo. Exatamente como aquelas que a gente vê nas gravuras do Egito. Muita coisa você não vê, mas você vê a forma delas. Por quê? Porque no mar... Porque no mar... Pois é, não, mas aqui... As algas juntam... Tipo o Recife, o material que forma o Recife. Então, se tem uma roda ali pendurada, como é o caso, por exemplo, um eixo assim com uma roda. Você... A forma da roda com as águas, com os... Né? Mas tem uma que é dourada. Que está no chão e é dourada, talvez coberta de ouro. Ou alguma coisa assim. Então, você vê a cor dela lá. Essa roda. E com o formato exatamente daquela época. Então, esses dois que eu mencionei, que subiram no monte, eles sugeriram que teria sido aqui. Por quê? Porque aqui tem lugares rasos. Tipo assim, eles encontraram um lugar onde deu para passar. Mas lá é o lugar mais raso que tem nesse lugar grande. Olha, o irmão parece que achou alguma coisa ali, né? Mas não dá para ver, não. De longe não dá. Depois você vê. O fato é o seguinte, que aqui... A Bíblia fala que Deus mandou um vento soprar. E esse vento soprar... Se houve algum terremoto, alguma coisa também, que fizesse a terra florar, isso aí a gente não sabe. Mas houve um vento muito forte. Se era acompanhado de terremoto, eu não sei. O fato é que a água se abriu. Então, esse é o lugar... Tudo é muito profundo aqui, mas nesse lugar ele é mais raso. Mas um pouco profundo ainda, né? Então, ia em frente a um lugar, o único lugar aqui, onde caberia milhares de pessoas. Na beira do mar. Porque eles estavam ali. Então, irmãos... Eles vieram para o Monte Sinai. E todo o livro de Levítico, ele praticamente acontece... Ele não é um livro de viagem. Se você... É o seguinte, que o livro de Êxodo começa a viagem. Depois salta o livro de Levítico e você continua a viagem no livro de Números. O livro de Números é realmente o livro das viagens do povo. Ele não é... Ele não é... Ele é mais descritivo. Já não é narrativo. De narrativa histórica, como o êxodo da sua segunda parte. Não, todo o êxodo. E depois números. Deuteronômio já tem uma natureza um pouco distinta. Então, o que acontece ali? O livro de Levítico, ele tem muitos materiais. Ele é mais ou menos uma coleção de leis, cúlticas principalmente. E que é o centro dele. E o livro como um todo é o centro do Pentateuco. E esse livro, ele foi... O material foi colocado bem... É como se fosse uma... Você gosta de sanduíche? Você gosta de comer sanduíche? Depende do sanduíche, né? O Pentateuco, nesse caso, é como um sanduíche. No meio, você tem o livro de Levítico. O livro de Levítico é muito chato para muita gente. Muita gente que não gosta. Chegou no Pentateuco, ele salta um livro de Levítico porque... Esse negócio de sacrifício daqui, que o sangue daqui, que não sei o daqui, que os rins daqui, que as tripas daqui. Eu não quero saber desse negócio. E salta. Mas, na verdade, você vê o seguinte. Ele é o cerne do Pentateuco. E no cerne do livro, são as leis cúlticas. E a posição dele está muito bem colocada depois do que que vem no final do livro de Êxodo? Não. A construção do tabernáculo. O ápice do livro de Êxodo, de certa forma, não é a saída. A saída é o começo. O ápice é a experiência do Sinai. E nessa experiência do Sinai, a construção, estabelecida, o pacto, estabelecido o pacto com Deus, aliança. Agora você tem a casa da aliança. A casa da aliança é o lugar de culto a Deus. É onde esse Deus da aliança e o povo da aliança vão comungar. Onde a presença de Deus vai estar com o povo. Então, o povo titubeou por um mês e meio até chegar ao Sinai. Agora, eles ficam um tempo lá e agora, se eles vão servir a Deus, eles têm que saber o que eles vão fazer para servir a Deus. O tabernáculo já está feito, já está construído. Então, não existe melhor para colocar as tradições sobre o culto e as leis sobre o culto, do que é exatamente depois da construção desse tabernáculo. O que que significa o nome, né? Levítico. Levítico, em hebraico, vaikirá. O pastor já adiantou, né? O pastor Roosevelt, que os títulos dos livros, eles são extraídos das primeiras palavras de cada livro. Bereshit, bará, elohim. Eles tiraram o bereshit. Veela, shemot. E estes são os nomes. Então, é veela, shemot. Ou apenas uma palavra, às vezes, shemot. E vaikirá. E chamou. E chamou Deus a Moisés e tal. Então, vaikirá. É o nome do Levítico. E os nomes que nós temos provém do latim, que provém da Septuaginta, do grego. Porque quando eles deram os nomes aos livros bíblicos, na Septuaginta, eles mais ou menos deram de acordo com o conteúdo do livro. Não usando as primeiras palavras como no hebraico. Porque isso é da tradição grega. Você dá um nome no livro, você vai dar um nome que mais ou menos retrata o conteúdo. Os judeus não tinham isso. Os judeus é que nem nós, assim, quando nos referimos aos cânticos na nossa igreja, pela primeira linha do cântico. Né? Há uma linda canção de amor. Uma canção antiga, né? Eu me lembro, num acampamento, eles estavam fazendo essa competição, né? O dirigente dizia uma palavra e alguém tinha que começar o nome de um cântico, qualquer palavra. Então, ele disse, alma! Há uma linda canção de amor. Há uma linda canção de amor. Mas, então, vai que irá é o nome dado, né? Por causa da Septuaginta. Veja só, uma pergunta interessante aqui. Será que o livro de Levítico, por causa dos detalhes que ele tem sobre o sacrifício, tudo isso, teria sido um manual para os sacerdotes? Porque em cada profissão, você tem, geralmente, um manual, né? Se você vai ser médico, você tem que aprender. Já não é um manual, mas são vários anos de queimar a pestana. E, se você é um mecânico, você tem que seguir um certo manual, mesmo que você já tenha na cabeça, mas você tem que, inicialmente, aprender, né? Como consertar um carro e tal. E teria sido o livro de Levítico um manual para os sacerdotes, ou não? Gente, há quem diga que sim, por causa da aparência. O próprio Rolf, desse livrinho, ele fala isso, mas, na verdade, o outro contradiz. O outro autor. Ele diz o seguinte, não. Então, nós não temos no Levítico, no livro de Levítico, e vamos dizer por que ele chama Levítico. A palavra Levítico é adjetivo. Ou seja, é livro Levítico. Ou seja, é o livro que diz respeito aos levitas. E também sacerdotes, porque os sacerdotes eram levitas também, né? Eram da tribo de Levítico. Então, a questão é, se fosse um manual, ele teria que ser mais completo. Ele teria que dizer onde é que o sacerdote ficava, com que posição, para segurar o animal, para matar o animal. A questão do fogo, a questão dos utensílios, explicar o uso. Ou seja, há uma série de situações, práticas, que não se ensina no livro de Levítico. Em outras palavras, ele não é um livro, simplesmente para ser manual, de um sacerdote. Isso, está pesadinho, não está? Mas veja só. Então, ele não tem todos os detalhes que um sacerdote precisaria. Mas ele, aparentemente, ele foi destinado ao povo, aos adorantes. Porque, mesmo porque quem, naquela época, trazia o animal e matava o animal, era o ofertante. Então, os ofertantes precisavam saber algo do culto, porque eles participavam com o sacerdote. Mais tarde, a coisa mudou. O sacerdote passou a ser exclusivo para certas coisas. Mas, no início, não. O ofertante levava o animal, ele punha as mãos no animal. Ele que matava o animal, ele tirava a pele. Ele que, entendeu? Ele fazia, ele tinha muita coisa que fazer. E o sacerdote fazia a expressão do sangue. E cortava a carne e punha em cima do altar, etc. Sim, irmão? Olha, eles deviam ter a sua técnica. Agora, se havia uma exclusividade nesse sentido, eu não posso dizer. Pode ser que... Porque é o seguinte, mesmo que numa época existe uma técnica, não significa que aquela técnica vai ser a mesma depois. Porque é pura técnica. Não existe doutrina nenhuma que você corta de direita para a esquerda, nem de esquerda para a direita. Porque a Bíblia não dá nenhuma atenção a esse detalhe. Isso aí era o ofício deles. Eles sabiam fazer. E fazer da melhor forma possível. De uma maneira que o animal morresse logo, para não ficar sofrendo. Entendeu? Então, não é... Digamos assim, nem seria relevante. O certo é que eles tinham métodos, eles tinham técnicas apropriadas que passavam também de pai para filho, né? Porque o sacerdócio era de família, não é? Era hereditário. Não, era hereditário, né? Eu sou sacerdote, o meu filho... Não todos eles, porque tem que ser perfeito, não pode ter defeito físico, não é? Tem algumas exigências assim. Mas veja só, porque nós vamos falar sobre isso depois, daqui a pouquinho. Então, esse manual parece que não é. Veja só. Não há dos instrumentos, dos instrumentos para você tirar a pele, cortar o animal. Não há informação sobre o rito especificamente, ou que palavras que o sacerdote dizia na hora, não é? Porque é tudo um rito. Havia coisas que eles diziam na hora de matar o animal. É tudo parte de um rito. Não era simplesmente matar e matar. Não, é tudo sagrado. É tudo parte de um culto. É você respeitar a vida do animal, você faz da vida do animal um culto. Não é simplesmente carne que eu estou matando para comer. É uma consagração a Deus. A liturgia, né? Desse sacrifício também o livro não fala. Então, essa compilação de orientações e regulamentos, ela servia mais para o adorante, a pessoa comum. Para que eles pudessem saber como é que se proceder no culto a Deus e principalmente naquilo em que eles tomavam parte. Mas também é interessante. Mas também é interessante. Eles poderiam acompanhar o trabalho do sacerdote. O sacerdote não podia enganar o ofertante. Porque o livro é para ser ensinado ao povo. O povo é para aprender sobre isso. Então, o povo tem consciência daquilo que está sendo feito. Não é um segredo profissional, como no caso de muitas outras nações, onde o sacerdócio tinha todos os segredos das coisas e eles passavam aquilo hermeticamente de uma geração para outra e os de fora ignoravam. Por isso, dava-se a eles, a classe de sacerdotes, um certo poder. E eles tinham um poder de manipulação sobre o povo. O Egito, então, era assim. E na Mesopotâmia e em outros lugares. Porque a classe de sacerdotes detinha, hermeticamente fechado, o seu conhecimento profissional. Mas em Israel, não. O povo tem acesso ao que deve ser feito. Ele não precisa saber os detalhes particulares. Isso, cada família vai passando para os outros. Mas o povo precisa saber o que acontece, por que acontece, qual a participação deles e vigiar o sacerdote se ele está fazendo direito as coisas. O que já contradiz aquilo que acontecia em outras nações. A classe clerical, os sacerdotes, a classe sacerdotal, era poderosa e manipulava. Porque, principalmente pelo fato de que eles eram os que aprendiam a ler e escrever. Eles eram os literatos. Classe sacerdotal em muitas dessas religiões antigas do Oriente. Então, como no Egito, a língua egípcia era totalmente mantida debaixo do conhecimento deles, dos sacerdotes. E claro que oficiais do rei teriam que aprender também. Mas ficava mais ou menos nesse seguro aí. Quanto à questão do conteúdo. Nós temos seis áreas ou seis divisões especiais no livro. Nós temos, por exemplo, capítulos 1 a 7, que são os regulamentos dos sacrifícios. Depois nós temos a segunda divisão, capítulos 8 a 10, onde nós vemos a ordenação de Arão e os seus filhos como sacerdotes. Nós temos a terceira divisão, capítulos 11 a 15, que são as leis sobre a purificação, pureza. Depois nós temos a quarta divisão, capítulos 16 e os capítulos 17 a 26, compõem a divisão 5. No caso do capítulo 16, nós temos os regulamentos sobre o dia da expiação, que era talvez um ponto altíssimo, não é? Um dos mais altos do livro é o dia da expiação. Esse dia, quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos para fazer o sacrifício, não é? Por ele, pela nação. Então esse era um... está no capítulo 16. E você vê que, mais ou menos aí, está o centro, exatamente o centro do livro, que está no centro do Pentateuco. É o material que está no centro do livro. E 17 a 26, você tem o Código de Santidade, aquilo que muitos autores chamam de Código de Santidade, porque são vários capítulos que têm uma variedade de leis, não é? Que lidam com questões cívicas e questões também religiosas e morais, misturam, não é? Ele faz uma mistura de regulamentos e leis de uma natureza variada. E muitos dizem, muitos autores dizem que esse Código de Santidade, ele existiu à parte. Ele existiu independentemente do resto do material. E que, mais tarde, ele foi incorporado no livro de Levítico, por causa da natureza dele. Então eles chamam esse Código, esses capítulos, 17 a 26, de Código de Santidade. É onde se enfatiza bem, não é? A Santidade de Deus. Onde Deus, todo momento, diz, olha, eu sou santo. Eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Ser santo, você também, não é? Ser de santos, porque eu, Senhor, posso, Deus, sou santo. E temos também a divisão, a sexta divisão seria o capítulo 27, que são leis sobre dízimos e ofertas. O primeiro grupo fala, então, dos sacrifícios. Gente, quando que começou, ou começaram os sacrifícios na história de Israel? Olha, quando Deus chamou Abraão, Abraão já fazia sacrifício, não é verdade? E onde que Abraão aprendeu os sacrifícios? Ele inventou? Quando você lê em Gênesis, lá no comecinho, a história do dilúvio, e mesmo antes do dilúvio, quando fala de Caim e Abel, fala de sacrifício, não fala? E ainda fala de dois tipos de sacrifícios. Sacrifícios de carne, de animal, e o outro de frutos da terra. O pecado de Caim não foi porque ele não ofereceu animal. Isso aí é uma interpretação errônea. Porque os dois sacrifícios são aceitáveis, sempre foram, tanto em Israel como fora de Israel. A ideia de sacrifício não nasceu com Israel. Muitas coisas que os hebreus aprenderam, eles aprenderam na cultura geral do mundo em que eles viviam. Tá certo? Se um pagão oferecia um sacrifício a um Deus pagão, o israelita, o hebreu, fazia um sacrifício para o Deus dele, o Deus verdadeiro. Se o pagão e o adorador de Satanás vão lá e oram para Satanás, então você vai falar, não, eu não posso orar porque a oração é do diabo. Não, você ora para o seu Deus. Ele ora para o diabo, você ora para Deus. Até mesmo a questão de falar em línguas, né? Dono de línguas, alguns falam, não, mas o diabo pode falar o que ele quiser. Você não precisa copiar o diabo. Tudo que você faz para Deus, ah, eu não toco violão na igreja porque violão eles tocam para o diabo lá no mundo. Mas quem disse que o violão é do diabo? Eu não dei. Se alguém deu, é problema deles. Mas o meu, o meu violão é para Deus. Tá certo? Então, o sacrifício de animais, eu trabalhei com alguns idiomas antigos, semíticos, nos cursos que eu fiz, como o acádico, o assírio babilônico, o garítico, da cidade de Ugarite, lá no norte, na costa da Síria, no norte, até perto lá de onde Paulo veio, de Tartes, naquela região. Então, o garítico, mais ou menos no meados do século passado, eles descobriram uma cidade, descobriram, enterrada. E ali, a língua algarítica era a língua normal da cidade. E aquela língua, isso aí eu estou falando de 1400, 1600, 1300 e tantos, antes de Cristo. Antes de Israel se estabelecer, ali na terra de Canaã, o material, as tabuinhas, milhares e milhares de tabuinhas escritas na língua algarítica e algumas, outras línguas de países vizinhos, foram encontrados ali. Toda a história de Baal, da deusa Anate, e tudo isso que a Bíblia fala, mas você não sabe como, está toda a história deles ali. A mitologia de Baal está toda nos documentos de Ugarite. E mostra como Baal era o deus da fertilidade, o deus da chuva, o deus do trovão, o deus do raio. E ele morria na época da seca, era como o Baal, no ciclo de Baal, na história, o deus o matava e ele ficava debaixo da terra. Então, aí era quando não chovia sobre a terra. Mas a deusa Anate depois vencia o deus Moth, que significa morte, que prendia Baal no subterrâneo. Então, ele era solto e aí vem a época da chuva de novo. Ou seja, é um ciclo do ano, o ciclo de Baal, a mitologia de Baal, está ligada à natureza, ao ciclo da natureza. Tanto que há um salmo, que é um salmo que nasceu, provavelmente, originalmente, para Baal, que é aquele da voz do Senhor. A voz do Senhor, a voz, sete vezes se repete, a voz do Senhor, que é o trovão. Certamente é aquele, e ele vem da região do norte, de onde era o centro da adoração de Baal. Mas em Israel, eles mudaram. O deus do salmo é o Yavé. Não é a voz de Baal, é a voz de Yavé. Porque é Yavé que é o deus da fertilidade. É Deus que faz os animais procriarem. É Deus que faz a terra dar o seu fruto. É Deus que dá abundância, não é Baal. Então, até no pegar um salmo pagão e transformar esse salmo em um salmo yavístico, de adoração de Yavé, nós temos evidência disso também, o salmo 29 e outros, de que, às vezes, é como você hoje pegar um cântico que tem, digamos, um cântico católico que fala de Maria, você fala, não, por que Maria? É Jesus. Aí você pega o cântico e põe Jesus no lugar de Maria e canta. E, às vezes, é um cântico bonito. Você está fazendo uma apologia prática. Você está tomando um elemento que é resgatável, tirando, desbastando aquilo que pode ser errôneo e colocando aquilo que é certo. Então, já não é o mesmo caso, por exemplo, no caso do Reino do Norte e o Reino do Sul em Israel. Porque você tem, quando houve a divisão dos reinos, naturalmente você tinha que multiplicar tudo de novo. Você tinha que fazer, tem um novo rei, você tem que ter um novo palácio, um novo exército, nova literatura, uma nova história, santuários novos, sacerdotes novos. Você tinha que reproduzir tudo quando o reino se dividiu. E isso influiu a literatura. É uma das razões porque o estudo do Pentateuco com documentos, ele é muito prático no sentido de que as tradições históricas do Sul, ou do País Único, na época da monarquia unida, como houve separação e divisão, o Norte explorou as suas tradições históricas e teria montado também o seu Pentateuquinho primitivo lá. As suas tradições históricas e cúlticas também. Só que depois, quando o reino do Norte, em 721, em 721, foi destruído pelos assírios, aí o que sobrou do Norte veio para o Sul, porque o Norte passou a ser propriedade dos assírios, passou a ser um território deles. E agora os sacerdotes que conseguiram fugir com os escritos vieram para o Sul. E naturalmente houve uma fusão da tradição do Norte e do Sul. Mas ainda a gente vê resquícios da separação. Por exemplo, salmos que usam Yavé, o nome Yavé, eram os atos do Sul. Por quê? Yavé era o Deus oficial, o nome oficial do Deus do santuário de Jerusalém. Cada santuário tem o seu Deus oficial. Yavé é o nome do Deus. E como o Norte não quer que ninguém saia do Norte para adorar no Sul, eles criaram os santuários do Norte e impediram que o povo viesse para adorar. Porque senão ia perder o país, ia unir de novo o país, por causa do culto. Então o nome no Norte passou a ser Elohim. Então os mesmos, alguns mesmos salmos que falam, não tem o nome de Yavé, que era usado em Jerusalém, lá nos santuários do Norte usavam o mesmo salmo com o nome Elohim. Aí já, também é uma forma de dizer, não, nós não podemos usar Yavé aqui. Yavé é o Deus de Judá. É o Deus do Sul. É o nome do Deus do Sul. Aqui nós adoramos a Elohim. E eu acho que modernamente, nós com muitas músicas, fazemos isso também. Bom, então, esses sacrifícios nasceram em tempos imemoráveis. Foi adaptado. E o sistema que nós vemos aqui no livro de Levítico, não é algo novo, criado especificamente para Israel. Por exemplo, Shalamin, que é o nome de sacrifício de paz, em que o participante, o ofertante, ele participa da comida, ele tem um banquete, ele convida outros, especialmente os pobres, as viúvas, todo mundo para participar. Provavelmente o Salmo 23 foi um Salmo usado num momento desse, de uma oferta de paz. Esse nome Shalamin aparece até mesmo nessa antiga literatura de Ugarit. Conta-se a história ali de um rei, Keret, e nessa história, ele oferece sacrifícios. E o nome de sacrifícios equivale ao mesmo nome que iriam aparecer mais tarde no sistema de sacrifícios de Israel. porque ele precede o sacrifício israelito. Então, vamos nos lembrar de que Israel tinha mais em comum com o mundo cultural em que ele estava do que às vezes nós imaginamos. Mesmo porque um livro de provérbios, vários capítulos do livro de provérbios são quase que ipsis literis alguns provérbios do Egito de mil anos antes. Bem mais antigo do que o livro de provérbios. Por quê? Porque a sabedoria ela existia como algo comum na cultura dos países antigos. E muito elemento de sabedoria é igual. Seja no mundo pagão ou no mundo cristão ou no mundo judaico, seria a mesma coisa. Então, ali há várias... E outra coisa, qualquer expressão de sabedoria do exterior, de um país pagão, que complicasse a questão religiosa, o israelita trocava. O israelita põe o nome de Yavé. Se alguém falava para adorar os deuses, temer os deuses, em Israel você vai dizer o quê? Temer os deuses? Não. Você vai temer Yavé. Está certo? Ou Yahweh. Se for pronunciar mais exatamente, ou Yavé também é aceitável. Mas quais são os dois grupos maiores de sacrifícios? Primeiro, existe nesses capítulos 1 a 7 um ensino particular sobre os sacrifícios e ensino geral, básico. E depois nós temos detalhes administrativos nos capítulos 6 a 7. E como era... Ah, temos também esse primeiro, os ensinos básicos, tem dois grupos de ensinos aqui. O primeiro deles, veja só, fala a respeito dos sacrifícios de aroma agradável ao Senhor e depois sacrifícios que tinham a ver com expiação e perdão. Então você tem essas duas nuances ou essas duas faces na questão desses sacrifícios. Um sacrifício que é oferecido a Deus em aroma suave e aquele que é para expiação e perdão. Todos esses sacrifícios eram espontaneamente oferecidos pelo israelita. Não havia obrigatoriedade, naturalmente. E nós temos, por exemplo, um que chamava olá, não é como em português, olá. Olá é o holocausto. E olá é um participio que significa do verbo subir, é aquilo que sobe. Porque quando você queima o sacrifício, toda a fumaça, tudo aquilo que é do sacrifício, é queimado e a fumaça sobe. Sobe para Deus. se vai para cima, vai para Deus. Então, esse é o olá, o holocausto. E você tem o ratat, que a palavra ratá significa pecado. Ratat é o sacrifício de purificação do pecado, oferta de purificação do pecado. depois você tem também o acham, que é para para a culpa, é um sacrifício de culpa, de reparação de alguma culpa. Quando alguém tem que pagar, dar de volta, tomar uma iniciativa não só de se arrepender, mas fazer alguma coisa para pagar aquilo que reparar aquilo que precisava de reparo. E também minhá, minhá significa oferta e era também geralmente um grão, é oferta de grão e uma oferta de cereal. Eu queria só saber o seguinte, de uma nós paramos, seria uma e meia, até uma e meia, tínhamos uns minutinhos de uma e quarenta, é, dez minutos, né? Só que vamos procurar fazer dez minutos mesmo para não acontecer depois, eu ficar reclamando que nem o Rosemar que me roubaram o meu peito, comeram o meu peito. Porque porque realmente é tanta coisa e a gente fica muito em dúvida até que ponto você entra ou não entra, até que ponto você voa alto ou voa baixo. Sabe? Porque se voa baixo, você vai dar mais detalhes que são interessantes, mas então o tempo não dá. então a oferta é a oferta de cereal, é a oferta de grão, cereal e você tem também o Xelamim, que é a oferta de um animal quando também, não só o sacerdote tem a parte dele, sempre tinha, mas não, sempre tinha não, quando é olá ninguém tem nada, quando a oferta é um holocausto é inteiramente para Deus. O Xelamim é uma oferta de paz, são diferentes tipos de ofertas de paz, não é? Tem a Todá, Todá significa, inclusive Todá é a palavra obrigado em hebraico, não é? Todá, Todá Rabá, muito obrigado. O Xelamim, ele é uma oferta de paz, todas essas ofertas, a iniciativa é da pessoa que vem trazer, então se ele, por exemplo, pediu uma bênção, ele agora quer agradecer a Deus essa bênção, ele já ofereceu um sacrifício na hora da oração, na hora da súplica, mais tarde ele recebeu a bênção e agora ele volta, digamos que estava enfermo, Deus curou, agora ele vem para agradecer, oferece um sacrifício de Xelamim, de agradecimento, de alegria, e ele vai comer uma boa parte disso, vai fazer um banquete ali na área do templo, né? E aqueles pobres que estão com fome, estão por ali já esperando a chance de comer também, você convida, não é? Para todos se alegrarem com você. Então, esse Xelamim, ele tinha pelo menos umas três tipos de Xelamim diferentes, por exemplo, uma era Todá, que é de gratidão, é um Xelamim de gratidão, é um sacrifício de paz por gratidão, né? Era Todá. E depois você tinha também o Néder, que era uma, é um voto, você tinha um voto que você oferecia a Deus, aí você vem fazer o sacrifício selando o voto que você está fazendo para Deus. E também, então, é algo, é um Xelamim também, é uma oferta de paz. ou você tinha também o Né Davá, que era uma oferta, por quê? Não, porque eu amo a Deus, não tenho razão nenhuma, simplesmente você quer agradar a Deus, você vai fazer uma oferta para Deus, não é? Não é para louvar a Deus? É, exatamente, você simplesmente quer mostrar que você ama a Deus, você quer dedicar, claro, um animal custa caro, gente. Você já ofereceu o bezerro para Deus? Quem é de fazenda? Quanto custa um bezerro? Dólares ou reais? Se um bezerro custa 500 reais, é muito. Hã? Sim. Pois é, você oferecer, conforme o animal que você oferece, é caro, é muito caro. Hoje em dia, o pessoal fala assim, ah, entrega eu, fê, diz, o pessoal chora, então vamos voltar à época do Velho Estamento. Vamos voltar à época do Velho Estamento. Agora, só esse negócio de ficar arrancando o pelo dos irmãos também está errado, né irmão? Arrancar o pelo dos irmãos e sentir estar muito errado. uma cunhada minha que visitou uma dessas igrejas desse povo duro, né? Digo duro assim, né? Que arranca. Você não entra lá não que você vai sair sem roupa. E no fim, mas eles insistiram até com o Vale Transporte. O pessoal tinha que dar o Vale Transporte. Tinha que esvaziar o bolso até o Vale Transporte. Tinha que tudo. Irmãos, isso é liberal. Não se pode amar a Deus pela força. É voluntário. Você pode animar a pessoa e mostrar quão generoso é Deus para com você. Você pode investir nele, mas Deus nunca quer, meus irmãos, que a gente perca a cabeça e faça o que não deve fazer, né? O que não pode. O que não pode. O que não deve fazer. aí não pode. O que não pode ser aplicado para o irmão desse presente na frente? É para amenizar o coração do irmão. Essa é uma oferta de paz. Não, mas que foi de perdão. Ele foi de perdão. É oferta de paz, mas com sentido não de expiação, mas de propiciação. É a ideia porque uma das coisas que nós discutimos nos sacrifícios é precisamente a ideia que está por trás do sacrifício. O sacrifício de propiciação é para amolecer o outro, amolecer a Deus, agradar a Deus para ele ficar bonzinho. Está certo? Então, os sacrifícios pagãos, em geral, são de propiciação. não que no Velho Testamento também não tem. Eles querem propiciar. Tem o propiciatório, inclusive, que cobre a arca, chamado propiciatório. Mas a ideia de expiação é uma ideia extraordinária no culto. Ela é uma lei que mostra que você, mesmo tendo pecado contra Deus, existe esperança para você. Existe uma forma em que você pode oferecer um sacrifício e voltar a ter comunhão com Deus. se essa comunhão foi quebrada, ela pode ser restaurada. Meus irmãos, a graça de Deus está presente no livro de Levítico. Por mais estranho que o livro seja para nós hoje, em termos de culto, mas ainda a forma como Deus se relaciona com as pessoas naquela época, porque é o seguinte, o perdão de Deus é ele que dá graciosamente, eu não posso tomar porque eu ofereci um sacrifício a Deus, automaticamente eu estou perdoado. Não, eu tenho que, Deus é aquele que vai receber e aceitar ou não a minha oferta e vai dizer se eu estou perdoado ou não. E eu vou aceitar por meio da fé a graça de Deus e crer que ele me perdoa. Então, a fé e a graça estão presentes no Velho Testamento também. Claro, muitas vezes totalmente obscurecida e apagada, mas dentro dos elementos que estão lá, dentro dos elementos que estão lá, você pode destapar, tirar poeira e ver que tem graça e fé no Velho Testamento. Se os judeus não entenderam bem a coisa, isso é problema dele. Mas que está lá mesmo no livro mais judeu de todo o Velho Testamento e de todo o Pentateuco, que é o livro de Levítico. Tem lugar para a graça, tem lugar para a fé. Isso aí, meus irmãos. Depois do tabernáculo, o tabernáculo é o lugar onde Deus vai estar presente. E agora aqui, esses sacrifícios vão permitir que você mantenha sua comunhão com esse Deus e que você seja restaurado quando você pisa na bola, quando você desobedece a Deus. Agora, é interessante que esses sacrifícios, muitas vezes, eles eram do pecado, era para pecado inconsciente. É o pecado, muitos desses sacrifícios eram para o pecado inconsciente. Seja o sacerdote, seja um adorante qualquer ou outra pessoa, você pode ter cometido um pecado que você não sabia. Então, eles vão espiar, eles vão apresentar a oferta da culpa, porque tem uma culpa aí, mesmo que você não estivesse consciente. porque também é o seguinte, se você aqui, se você pisou na bola aqui, fez cometer um negócio e você não sabe que é contra a lei, o guarda vem e te pega. Ele não quer saber se você está sabendo ou não. Para ele, você devia saber. Ele pode ser bonzinho e te explicar, por essa vez passa, mas nunca mais repita isso. Agora, Deus, aqueles pecados conscientes, havia uma saída para eles? Os pecados conscientes? porque a pessoa que peca conscientemente, algumas pessoas vão dizer assim, mas esse cara é safado, né? Ele sabe que está errado e está pecando, está fazendo uma coisa assim mesmo. Mas você sabe que muitas vezes o ser humano, por melhor que seja, ele chega nesse ponto. Ele cobre, ele puxa uma cortina na consciência, né? Ele pega assim uma cortina, puxa e vai e faz. Ou seja, minha consciência não está vendo. E não pensa em Deus, que Deus está vendo também, não. porque ele está já motivado a fazer algo que é errado e ele não quer deixar de fazer. Então, em Israel, se havia um pecado desse, havia esperança para o indivíduo? Gente, tem, tem esperança. A primeira coisa é o seguinte, você tem que se arrepender. Tem que haver arrependimento sincero. E se houver necessidade de reparação, você tem que fazer. daí sim você vai fazer o sacrifício para que se consuma o perdão e a aceitação de Deus. Mas simplesmente eu fazer um sacrifício sem que haja arrependimento e sem que haja reparo, então o sacrifício não tem vantagem nenhuma. Então você vê o seguinte, que o poder do sacrifício não é automático. Tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Isso não é Novo Testamento também? Não é Novo Testamento? Adianta você orar para Deus e ir para a igreja, dar dízimo, cantar e louvar? Se você não está com o coração arrependido? Exatamente. Nesse caso, existe esperança. O sistema sacrificial, ele, de certa forma, ele é perfeito. Ou seja, ele não é perfeito, perfeito como algo humano, uma instituição, entre os homens. Mas ele provê, pela graça de Deus, um escape, um meio para que qualquer ser humano pudesse desfrutar da comunhão com Deus e crescer no conhecimento desse Deus. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Não, né? Eu já estou cortando, né? Você está com a mão assim é porque... Não é para falar, não, né? Então, o pecado premeditado, gente, é um negócio sério. Isso também é no Novo Testamento, né? Mas tem que haver arrependimento. O arrependimento... Gente, que coisa mais extraordinária. Basta um ser humano, por pior que ele tenha feito em toda a sua vida, se ele chega para Deus, fala, Senhor, me perdoa. Olha, isso aí é mais poderoso que uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio. Quando um coração chega diante de Deus, Senhor, me perdoa. Mas de coração mesmo, né? Sinceramente. O poder que isso tem na economia de Deus é uma coisa extraordinária, impensável. O arrependimento. Aqui, não importa o que esse indivíduo tenha feito e quanto que tenha feito, mas ele chegou o momento e diz, Senhor, me perdoa. Em outras palavras, eu errei, eu sou pecador, me perdoa. E outro poder é o poder do perdão. Se confessarmos, ele é fiel. Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Irmãos, o sistema sacrificial estava já preparando para tudo isso. Eu não gosto de estudar Levítico simplesmente lendo em Levítico no outro estamento. Não. Não, vamos ler Levítico como era ele para o israelita. se você não aprender o que era o culto do israelita antigo e ficar só lendo, lendo com os olhos do Novo Testamento, retroprojetando as ideias do Novo Testamento, você não está realmente estudando Levítico. Você está usando o livro Levítico para fazer outra coisa. Está certo? Por isso que eu gosto do Velho Testamento para estudar como o Velho Testamento. O que significa? Por exemplo, quando Deus façamos o homem nosso e mais semelhança, a pessoa já fala assim, aqui está a trindade. Quem disse que ele escreveu em trindade? Quem disse para você que o autor que escreveu isso estava falando de trindade? Eu, como cristão, eu posso ver lá atrás que tem algumas coisas que me lembram a trindade na qual eu creio a partir do Novo Testamento. Mas não existia trindade no Velho Testamento. Quando Deus fala façamos o homem, eu lembro de várias outras passagens onde aparece o plural no Velho Testamento. Como em Isaías, quem irá por nós? É Deus que preside a Assembleia Solene dos Céus, dos seres celestiais, que fala dirigindo-se a essa Assembleia. Nessa literatura antiga, lá no Oriente, desses países do Oriente, fora de Israel, eles tinham também uma divindade que presidia sobre as outras divindades. No caso deles, todos são deuses, mas um deus principal. Por exemplo, Baal era o deus jovem, vigoroso, poderoso, mas não era o que presidia. O deus El era o que presidia a Assembleia dos deuses cananeus. Ele era o velho, barbudo, ele era o jovem, viçoso, vigoroso, Baal. Então, e assim, todos os deuses de outras nações, eles tinham isso. em Israel, quando Deus fala, Deus é aquele que preside os céus, ele preside o universo. E ele tem, inclusive, quando Micaías, quando se fala de Micaías, não sei se vocês se lembram da história do profeta Micaías, quando Josafá de Judá foi visitar Acabe, no norte, e eles eram emparentados, e Acabe queria ir à guerra, e convidou Josafá para ir com ele, Josafá, vamos consultar os profetas. e os profetas todos ali, vai, 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 que eu serei contigo e te darei vitória. E Josafá sabia muito bem desses profetas ali, e falou assim, ó, você não tem um profeta de Javé por aqui, não? Aí ele falou, ó, tem um, mas ele só fala mal de mim. Tinha que falar, né? É o Micaías, tal e tal, ele falou assim, não manda chamar. Aí chamaram o Micaías, e quem foi chamar, falou, ó, você chega lá, você não vai falar diferente dos nossos profetas. Não, todo mundo está dizendo que para o rei ir, que Deus vai dar vitória e tarará, e não seja diferente deles. Aí quando ele chegou lá, o rei perguntou, escuta, Micaías, devo ou não devo ir à guerra para restaurar, resgatar a cidade lá do, depois do Jordão? Aí ele falou, vai, Deus ser contigo, você vai ter vitória. Ironia. E o rei falou, rapaz, fala a verdade. Você está muito fácil agora, você está... Ele disse, ah, você quer ouvir a verdade? Aí ele contou, ó, eu vi numa visão, Deus na Assembleia, nos céus, Assembleia de Deus. Deus estava presidindo a Assembleia dele, Assembleia de Deus. Eu sou batista, irmãos. Daí Deus, nessa Assembleia, perguntou, escuta, eu preciso de alguém para ser mentiroso lá na boca dos provetas de Acabe. E aí, aí virou uma Assembleia Batista. Que é um discutindo do lado, outro discutindo do outro, e pá, e pá, e fulano, manda um fulano, não sei o que, pá, e discutindo, aí depois um leva lá, eu vou. Levantou-se um espírito lá, aí Deus disse, então vai, vai para enganar, por quê? Porque o propósito de Deus é fazer que ele morra nessa batalha. Pois, Assembleia de Deus, mas veja, com mentira, como vai enganar, não, brincadeira. Espírito de mentira. Não, brincadeira, irmão. Mas aí é o seguinte, você vê o seguinte, que é a maneira como o israelita antigo vê as coisas de Deus. É tudo cultural, há um desenvolvimento cultural. A revelação de Deus é progressiva, você não tem todo o conhecimento desde o começo. Está certo? Nessa revelação progressiva de Deus, nós temos que entender que muitas leis que estão dentro lá não foram leis que se viveu, mas leis que já existiam. Exato. Práticas que já existiam, leis, regular... Exato. Não, nós sabemos que do ponto de vista cultural, muita coisa, até o plano do templo, do tabernáculo, não é? No Êxodo, e aqui também, em Levítico, todo o tabernáculo, o plano, que é mais ou menos similar ao plano do templo de Salomão, era igualzinho o templo, o sistema, a estrutura do templo para o pagão que eles tinham também naquela época. E quem construiu o templo de Salomão, você lembra? Quem são os principais construtores? Vieram de onde? Não? Vieram da... De onde veio o meu avô? Vieram do Líbano. Exatamente, tira esse dom. Exatamente, que era amigo deles. Exato. Então, esse pessoal, a estrutura, é similar. Agora, por que que Deus vai querer fazer diferente? Muitas vezes, meus irmãos, Deus não faz diferente. O problema não é ser igual ou diferente, o problema é que o que nós fizermos é para Deus e dedicamos a Deus e consagramos a Deus. Você tem um carro que todo pagão tem no mundo, até satanista tem carro que você tem, mas você consagra o seu para Deus. Ele consagra o dele para quem ele quiser. Você entendeu? Ou seja, Deus não vai dar um carro crente para os crentes. Não existe tal coisa de um carro crente. Deus não tem uma casa crente por crente. Deus não tem uma loja crente onde o crente só ali que o crente vai comprar. Deus não tem uma escola que é só o crente onde seus filhos vão estudar. Se bem que tem escola cristã. Mas, você entende? Ou seja, nós estamos no mundo e tudo que temos isso, a roupa, Deus não tem uma roupa toda extraordinária e diferente para o crente para não vestir igual o vestido que os pagãos no mundo. não, nós vestimos a mesma roupa e às vezes pior. Mal gosto. Tem muitos deles que vestem melhor que a nossa. Mas a verdade é é que tudo que somos e temos nós consagramos para Deus. Tudo que somos consagramos para Deus. Não importa se alguém tem igual. Não importa se alguém fez primeiro. Deus não está nem aí. Está certo? Então, se o seu templo se parece com um templo lá das quantas que alguém construiu e dedicou não sei para quem? Algum chifrudo por lá? Não importa. O seu é bonito e o seu é para Deus. O meu violão que um cara toca para o diabo e eu toco para Deus. Não é o violão, é a música, é o coração, é a dedicação, é o amor a Deus. É isso que conta. Então, o sistema sacrificial, por mais que ele se pareça com o babilônico e também de outras nações, não importa. Mas um minuto. Um minuto para o nosso break. porque depois eu quero falar mais sobre o deuteronômio e não eles deuteronômio. Uma coisa interessante, meus irmãos, nesse sistema de sacrifício é que as pessoas não eram obrigadas a oferecer um tipo fixo de animal, não é? De sacrifício. O pobre era também favorecido. Deus favorece o pobre. Né? Se você não pode dar 100 dólares, dá 50 centavos. Lembrando, né, as outras práticas. Mas, na verdade, duas pombinhas ou uma rola era o que o pobre podia oferecer, o mais baratinho. Era o mais baratinho. Você lembra? Você lembra o que foi que os pais de Jesus ofereceram no oitavo dia depois que Jesus nasceu? Ele tinha que oferecer um sacrifício no templo. Eram duas pombinhas. Isso mostra que eles eram ricos? Maria e José eram pobres. Jesus nasceu num lar pobre. E quando nasceu estava numa estrebaria, num coxo de animais. Aquele que tem todas as galáxias na mão preferiu nascer num coxo de animais. Para mostrar para você que tem que começar está por baixo. Está certo? Se Deus, que é o grande Deus, aceitou o mínimo, o mais inferior, não podemos ser como aquele cara que estava se preparando para ir fazer trabalho missionário e eles mandaram ele lavar a privada e ele não quis de jeito nenhum. Isso não era... Isso está fora da minha dignidade. Você entendeu? Ou seja, indivíduo que se crê algo, Jesus começou no coxo e terminou glorificado nos céus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas ele começou no coxo. Dentro da estrebaria era o coxo. Era o coxo. Nós falamos manjedoura. Mas manjedoura é uma palavra muito bonita. Não usa manjedoura. Não fala coxo mesmo. Não, coxo é coxo. Hoje ninguém fala manjedoura. Já viu alguém lá na roça? Alguém de roça? Ah, cadê a manjedoura? Que manjedoura? Cadê o coxo? O coxo dos porcos, o coxo dos animais. É, mas Jesus nasceu assim, irmãos. Nós vamos fazer o nosso breve... É... O que nós pudemos perder uma autoridade com o Dr. Raul? Se a gente tirar dúvida com ele, nós estamos aqui com o Raul e nós podemos realmente tirar essa dúvida. E onde é que... E aí... Obrigado.